Fala galera, 4K Nexus, estamos aqui diretamente do autódromo de Interlagos para cobrir aqui o Superbike Brasil, puxa logo essa vinheta meu irmão Fala galera, 4K Nexus, estamos aqui no final Fala galera, 4K Nexus, eu acho que isso aí é muito bom Só acho Hoje eu estou aqui em Interlagos na final do Superbike 2018 Então vem comigo que hoje é dia de corrida Bom galera, já tem o pessoal fazendo aquecimento aí Pelo som é o pessoal das 500 E a primeira corrida vai ser do pessoal da Junior Cup São as criancinhas andando tudo de CG 160 carenada, coisa mais linda E antes de qualquer coisa e de qualquer outros vídeos que venham a seguir Já deixa seu like, se inscreve no canal Por gentileza Ajuda nós Beleza? Ó, nós estamos com bolseria de imprensa, cara Nós estamos com muito chique Ai meu Deus, eu estou emocionada Mulher, não pode vir uma lojinha que já vem fazer o quê? O quê? O quê? Comprar Comprar E a gente vem comprar Você já escolheu outras coisas? Já O que você escolheu aí? Repetindo toda a solicitação que eu já fiz no dia de ontem Vai levar? Para 200 minutos, para todas as equipes Vai? O que mais você já escolheu? É, então, mano Ó, o Rafa gostou dele Pista GP, inteiro de cima de merda Ó, aqui ó, vem cá Pertinho Pertinho, pertinho, pertinho Ó, ó, o botãozinho Apertou Abriu Tá lindo esse que você sente Olha o interior dele Tá lindo, olha isso Ó, aqui ó Mostra aqui, ó Mangueirinha de hidratação Liga no macacão Já vem direto Olha lá Muito bom Olha lá, inteiro de super-star bolo E essa belezura sai por quantos? 6 mil, mais ou menos Quanto, amigo? 6,399 Parceia quantas vezes, pessoa? Pelo site Vale Racing até 12 vezes sem juros Tá vendo, gente? Já estamos fazendo propaganda de graça já, tá vendo? Galera, entramos aqui no paddock da Honda Racing Agora falando sério Não tem uma comemoração melhor do que essa Fala sério Olha isso aqui Olha onde a gente tá O paddock da Honda Racing, cara Vou dar só mostrar aqui, ó Que tem refrigerante Aguinha Olha aqui, ó Sente só Sente só a vista que a gente tem, ó Ah, velho Esse aqui é um ano de canal graças a vocês, cara Muito obrigado E aí Tchau, tchau! Vamos andar no Safety Curve, com quem? Olha lá, meu amigo Frazão, tem noção disso cara? Antes a gente tava namorando esse carro ali fora, e agora eu vou dar uma volta nele, ai meu Deus do céu. Bom, vamos lá. A gente sai lá do interior de Minas, pra vir pra Interlagos. Pra quê? Pra gente andar no Safety Curve. Essa mulher não caça emoção, então vamos atrás de emoção, né? Vocês tem noção disso, gente? Olha que eu tô amarrada mais do que, sei lá, pra pular de paraquedas. Tô até vendo o que que isso vai acontecer, mas vamos lá, vamos embora, é nóis. Já andou em Interlagos, não? Não. Não? Não. Então vamos lá, devagarinho. Médio e devagar. Sai dos boxes. Marinho? Estranho. Pode falar. Você sabe se o cara do ar condicionado tá em cima? O cara do ar condicionado? É que ele tava mexendo numa caixa geral, aí do ar condicionado. Você sabe se o cara do ar condicionado tá em cima? Sim, sim, sim. Não tem cocinador ou não? Tá bom. Sim, tá bom. Espanso. É queima do ar condicionado tá em cima. Não tem. Não tem. É importante. Especialmente, enfim, é o que você descobriu. Não tem. Gente, olha isso aqui, olha aí galera, é o cara que faz a narração da corrida, pelo YouTube, olha lá, olha que legal, ele tem a tela ali para ver o tempo dos pilotos, as parciais de cada um, e ele vai assistindo ali para ver o que cada piloto está fazendo, cara, que legal, ali fica a equipe ali toda, nossa, a gente está dando uma de espião aqui, espião com as canecas. Vou dar uma geral para vocês dos blocos, do lado aqui nós temos food trucks, tem a polícia aí, tem coisa para beber, tem coisa para comer, tem coisa para comprar, do lado de cá nós temos as entradas dos blocos, entendeu? Então, tipo, a galera faz a social, aí os pilotos ficam aqui, dá uma interagida com o público, é mais ou menos isso que acontece, entendeu? Então, cara, não é só ficar vendo moto na corrida não, dá para você andar no meio do povo, dá para você conhecer a galera, dá para você fazer um andar to work, dá para você comer os treinos da hora. Olha gente, quem está aqui, olha, é o Eric Granado, velho. Numerando! O que você está fazendo? Boa noite! Oi! Boa noite! Troazzi, difficulties! generando! Silverna! Confesso a vocês que eu não era fã não Sou gostosa Vou dar uma vontade de querer pilotar um trezentinho na pista não É galera e que rolê foi esse cara Nossa foi sensacional mano Comemoração vídeo 100 ontem Hoje comemoração um ano de canal E eu queria aqui terminar o vídeo agradecendo muito vocês Pedi aí pra deixar o like no vídeo e compartilhar o vídeo com seus amigos E também seguir as nossas contas no Instagram Que lá você vai ficar sabendo de tudo que a gente está fazendo E é isso aí galera forte abraço Valeu até o próximo vídeo é nóis fui E é isso aí 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 E é isso aí